O Bairro do Bairro Atenção do Bairro Atenção do Bairro Atenção do Bairro Atenção do Bairro Aqui o banho é É para Modificar a pessoa Ele está Mais Matar está Andar Quando você chega na praia, ajoelha, a rezar, a agradecer a Deus, pedir o louvor a Deus, depois entra na água e começa a olhar para o pai. Nós estamos aqui na praia de futebol. Há uma questão que nos motiva para isso, é a vida em si. A vida está cada vez mais difícil, não só cada vez mais difícil, mas sim, está sempre difícil. Então viemos aqui para um bar, um bar, para que cada qual tome as suas decisões. Estamos aqui com o nosso pastor. Então o pastor tem nos encaminhado para isto, para ver se possamos buscar soluções. Esse tratamento é uma pajota. Vamos a queimar a pajota. Quebrar aquela casa que elas lhe deixaram, era para quebrar. Depois daquilo ali, depois de entrar na água, tudo vai ficar e vai ser uma nova pessoa. Faço trabalhos com a pessoa, as coisas no fim, o dinheiro não pago. São coisas que estão no meio da minha vida. Não, eu me disse, eu tenho que happening. Depois daquilo há mais e mais para ele vir a terra, agora, para procurar essa igreja. Aquele banho é para modificar a pessoa. Boa! 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 Boa!